Fala galera, nós estamos avisando vocês, sucesso total, Steve Jobs começando a quinta-feira a mil não, a 10 mil não, a 100 mil por hora galera, isso mesmo, uma chuva de solanas lá na Pink Sail. Olhem só onde eu estou aqui para mostrar, novamente mostramos no primeiro vídeo, este é o terceiro desta incrível série, na verdade, Steve Jobs, olha só, com insulte galera, é isso mesmo, Audit Results está aqui, Steve Sol Audit Results, like nesse vídeo, vai, deixa eu começar ele, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo galera, Steve Jobs, vocês já vão receber, não é? Uma notificação aí do canal Gênios, para acompanhar tudo em primeira mão aqui, ok? Lembrando que todo o conteúdo nosso é de caráter informativo, ok? E não recomendativo, não recomendamos, compro vendo aqui, o intuito não é esse, o intuito é levar para vocês aí informações, não é? deste oceano gigantesco de criptoativos, ok? Mas não fazemos recomendações. Galera, vamos lá então, olha só, olhem só que top, top demais, não é verdade? Steve Jobs, com insulte, Audit, aprovado, ok? É isso mesmo, projeto de sucesso na Pincel, o canal Gênios fica pesquisando muito, galera, diariamente, com uma equipe, não é? Para levar as informações para vocês, e está aqui, Rede Solana, a galera está chamando, né? De bomba na Rede Solana, é isso mesmo, porque vem aí um mega grandioso lançamento, está se aproximando o lançamento, ainda dá tempo de vocês aproveitarem aí, as últimas horinhas, né? Na Pincel, grande lançamento chegando, pessoal, top demais, a importância, né? De vocês estarem antenados, antes do start ali, do lançamento, ó, tem o Twitter deles aqui também, está repleto de informações, já anunciei aqui, né? Listagem Max, após launch, é o que está dizendo a Pincel, e também, galera, top demais, Moon Talk, e olha só que bacana aqui, ó, CoinMarketCap também, tá? Está aqui para vocês verem, ó, Steve's, Gerbis, ForcoinMarketCap, e está aqui, né, ó, eles deixaram aqui o link, né, para você comprovar aí a questão da transação, ó, na Rede Solana foi feita a transação, então olha só que bacana, né? Para vocês verem aí, top demais o projeto, hein? Já anunciando, né, a modalidade ali, CMC and CG Fast Track, né? Isso é muito top. Então, todas as informações, o Twitter está na descrição, o link da Pincel, tem um grupo bombástico lá no Telegram, para vocês entrarem, né? Acompanharem as informações, olha só que bacana, está rolando muita informação lá, então entrem lá, que é gratuito para vocês acompanharem. Todos esses links estão na descrição, tá? Estão aí na descrição. E a Pincel, que está bombástica, como eu falei para vocês, olha só, a questão do LP Burn, né, Safu e Auditoria, ó, Dex Tools, Dex VN, Dex Cleaner, Avdex, Asia Marketing, pessoal, é muita coisa, hein? Ó, CMC and CG, pago, né? Já está aqui também, não teve venda privada, pessoal, é muito top, hein? É muito bacana, tá? Aqui está falando, ó, o Burn, né? Mais de 300k, pessoal, é top demais, hein? E a questão da auditoria também, né? Vocês sabem que para entrar aqui na Pincel, tem todo aí um complice de informações, não é verdade? Toda uma checagem, né, em relação ao projeto, olha só que legal, ó, Burn It After Liquidez Adicionada, né? É uma liquidez queimada, é diferente aí, nós estamos vendo aí pelas primeiras vezes essa questão, por isso que eu achei muito interessante esse projeto, tá? O Telegram dele está bombando aqui, ó, a parte interna para vocês verem, tá? Podem ver, pessoal, que nós estamos aí numa chuva de grupos no Telegram, pode ver acima aí, né, na nossa janelinha, abaixo, uma chuva de grupos. Então, assim, galera, nós estamos aqui pesquisando tudo para levar as informações para vocês. E Steve Gerbs, galera, se destacando aí no Oceano Cripto, ó, não para, tá? A galera aí trazendo grandes novidades, está sendo muito comentado, tem toda uma estrutura de marketing por detrás, não é? Tem uma estrutura também que envolve o projeto, então isso é bem legal. E este projeto já é destaque no universo cripto, vocês veem, né, pessoal? Os grupos aqui do Canal Gênesis não param, eu fico ligado, né, 24 horas aí pesquisando tudo para levar as informações para vocês. Então, olho no Steve Gerbs, porque vocês estão ouvindo falar hoje, vão ouvir falar aí mais algumas vezes, né, no decorrer dos próximos dias, meses e anos, tá? Então, vocês vão aí ouvir falar quantas vezes, Gênesis, centenas, milhares, bilhões de vezes, porque o projeto está fenomenal. Como eu costumo dizer, né, a frase mais conhecida aqui do Canal Gênesis está dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais. Quinta-feira bombástica no canal, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo Steve Gerbs, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, aqui no Canal Gênesis. Eu vou aqui agora, ó, no grupo top deles do Telegram, né, vou acompanhar mais novidades, mais informações e com certeza estarei voltando para falar deste topíssimo e diferenciadíssimo projeto chamado aí Steve Gerbs, Rede Solana, sucesso total, vamos ver. Valeu, galera, fui lá!